Música Aí eu fiquei bravo, pastor Porque tem pessoas que acham que pras pessoas Tem pastores que acham que pras pessoas virem na igreja Tem que ter lustres Tem que ter luzes Tem que ter uma máquina de fumaça Aleluia Eu fiquei bravo, eu olhei pro irmão e falei assim Irmão, se tivesse tudo isso que você tá falando E Deus não descesse, o que que resolveria? Aí eu disse assim pra ele Isso é nós ficarmos aqui malhando o trigo no lagar Porque se Deus tá observando no tempo dele Ah não, eu tô sentindo virtude aqui Se Deus tá observando o crente fiel, chorando Aleluia Crente pagando o preço no tempo dele Vai a... Fala pra alguém assim Deus não vai te dar uma estrutura agora Deus vai te dar uma história Fala pra alguém assim Sabe por que eu tô passando por isso? É pra que eu saiba o caminho Porque se um dia o diabo tirar tudo Você é como o Jó Você sabe que Deus deu Deus tirou Ah, mas o Deus que tira, ele traz devolução Quem sabe o caminho fica mais fácil, crente? Aleluia 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 É por isso que nós temos que ouvir Pessoas que já passaram por algumas coisas Pessoas que já malharam trigo no lagar Pessoas que já passaram por alguns processos Na vida Homens de Deus eu estou dizendo Por quê? Porque eles sabem o caminho Eles sabem o caminho Só valoriza aquele que tem Quem sofreu no meio do caminho Só valoriza um casamento Quem já lutou pelo casamento Às vezes alguém olha pro marido E fala assim Ah, mas ele continua a mesma coisa A mulher se levanta e fala a mesma coisa Não Hoje ele é já batizado E fala em língua estranha Ele não é mais aquele bêbado do passado, não Hoje ele já entra em casa E me chama de meu amor Fala pra alguém, e aí? Vai desistir, crente? Ou vai fazer o que Deus está mandando Mesmo que o lugar seja apertado? Mesmo que seja difícil? Porque a minha bíblia diz assim Que aqueles que semeiam com lágrimas Ainda colhem com alegria Que nunca vi um justo mendigar o pão Olha o anjo olhando pra Gideão O anjo olhando pra Gideão Como olhava pra todo mundo Anote isso na sua bíblia No seu coração A fila do extraordinário é menor Pergunte por quê? Porque poucas pessoas tentam o extraordinário Fala pro seu irmão assim Vai aumentar a fila Porque hoje eu saio daqui Crendo no impossível E para tentar o extraordinário Não, só tem seis que acredita Só tem dez que acredita Só tem, não Tem mais cinco que acredita A minha pergunta pra você É uma pergunta Deixa eu soltar o teclado Só a hora que eu pedir a banda A minha pergunta pra você É a seguinte Você quer ser um crente comum Ou você quer ser um extraordinário Você quer ficar sentado Em uma cadeira a vida inteira Vendo a vida passar Murmurando E falando de quem faz Ainda que o lugar seja apertado Seja difícil Aleluia Aleluia Eu me lembro Quando eu comprei A nossa primeira perua Os pastores da cidade Quando eu passava com ela Porque eu dirigi algumas vezes Eles começavam a rir Tiravam sarro de mim Eu falava Fica tranquilo Porque eu estou malhando trigo Aqui no meu lagarzinho Fica tranquilo Porque se Deus honra lágrima Lágrima Malha crente Malha esse trigo Use a tua fé O que Deus me deu Ele pode te dar em dobro Aleluia A unção que Deus colocou Na minha vida Ele pode te dar em dobro Ele pode fazer isso Ele pode levantar você em salto Como uma autoridade profética Ele Olha o anjo observando Pastor Olhando Ele começa a olhar Gideão Malhando trigo No lagar Aí imagina que a notícia No céu é assim Senhor Está acontecendo algo Em Israel Imagina Deus perguntando O que é que está acontecendo É claro que eu estou conjecturando Me desculpe os teólogos Aleluia Mas eu creio em diálogos celestiais Eu acredito que nesse momento Deus está dando ordem a anjos Para liberar sentença Imagina Deus falando assim O que é que está acontecendo Todo mundo é normal Todo mundo é normal Mas tem no meio deles Um diferente Todo mundo está escondido Todo mundo está Está com medo da morte Mas tem alguém que está malhando O trigo no lagar Imagina Deus dizendo assim Vai lá e fica observando Aleluia 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 E a Bíblia diz assim Que o anjo parou de observar Diga assim Parou de observar Por que Deus não fala comigo Por que Deus não me dá uma resposta hoje Calma Fala para alguém Calma 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 Fala assim Hoje ele só está observando Vai continuar ou vai parar Vai continuar ou vai parar Vai continuar ou vai parar Ele só está observando até onde você vai Malhando o trigo no lagar Aleluia Eu imagino o anjo vendo tanto esforço Porque eu acredito que tem pessoas que surpreendem a Deus Pessoas que não desistem Porque Deus ele gosta de complicar O povo já tinha passado pelo mar Já estava perto da terra prometida E Deus fala assim Volta Moisés que não era bobo Seguiu a nuvem Ele parou na frente do mar Aí eu imagino o Moisés falando assim Deus você está complicando Deus fala assim Não só veja o livramento Tem livramento chegando para você Pastor Por que Deus não fala comigo Por que Deus não me responde hoje Ah Eu queria que o pastor viesse daquele jeito hoje E revelasse tudo o que está acontecendo E que os demônios batessem em retirada da minha casa Mas é hoje o dia Hoje está te observando Mas se você não parar Ele tem uma resposta para você Porque ele sempre tem uma resposta para um escolhido Ele sempre tem uma resposta para alguém que não desiste Aleluia 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 Oh glória Aí o anjo diz assim Quer saber? Vou falar com ele Gideão Venha cá Porque você não parou Você Vai livrar todo Israel Da mão dos medianitas Como é que vai ser Deus? Calma Gideão Fala para alguém assim Calma Calma Porque quando Deus chama Ele se responsabiliza Olha a resposta de Gideão Mas eu sou o menor Da casa do meu pai Imagina Deus dizendo assim Eu sei Eu sei Mas eu sou o rejeitado Eu sei Mas eu sou aquele que era alcoólatra Eu sei Mas eu sou aquele que ninguém dava nada Eu sei Gideão Parece que você não sabe que eu sei quem eu chamo Eu pego quem não é e coloco de pé Fala para alguém assim